Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo no Roblox e eu vou me tornar uma hacker, sim, na caixa pão da hacker. Então, eu tenho que pegar aqui uma casa e vamos lá ver a historinha, então. Que que é isso, gente? Pai, estou te expulsando, estou cansada de você não fazer nada o dia todo. Gente, olha a cara de bravo. E eu chorei, né, porque eu fiquei chateada, eu tava mó de boa jogando Roblox. Você será sempre um fracasso pra mim. Ele mandou a gente embora de casa, gente, assim, bem de boa. E agora eu sou pobre e eu só tenho um dólar, gente, pra eu sobreviver. Que casa conveniente? Vou comprar. Eu não sei, eu comprei com um dólar ou... Não sei, né? Também a casa tá caindo meus pedaços. E bom, eu tenho um dólar, então eu vou consertar o edifício aqui e agora eu tô sem dinheiro. Mas esse prédio já vem com PC, gente. E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a hackear. Então a gente tem que pegar aqui os números, ó, e ir clicando pra gente hackear. Porque aqui é código binário, né, gente? Que é 0101 e por aí vai. E a gente tem que conseguir muito dinheiro e vítimas. A minha meta pra esse vídeo é a gente conseguir 50 vítimas. Se você acha que eu vou conseguir, já comenta aí um emoji de teclado. Algum emoji de internet, eu não sei se tem emoji de teclado, de computador, alguma coisa assim, gente. Tá, vamos lá. Eu tenho 2 dólares, então eu já posso comprar o segundo andar. Olha só. Tá, aqui eu posso ter um amigo hacker pra me ajudar. Mas eu preciso de 6 dólares, então eu vou ter que fazer mais um hacker aqui, uns hackzinhos, gente. Não me engano que eu sou um jogo, não hackei, não façam isso, né? Aquelas. Não sejam hackers, por favor. Gente, eu sou uma péssima hacker, mas eu ainda vou ser uma boa hacker. Gente, vozes do além aqui me falaram que tem um código que é hacker, que você pode colocar aqui pra ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa. Gente, não foi? Não foi? Consegui, gente. Gente, olha só, eu tenho 15 mil de dinheiro agora. Então, vamos lá começar a expandir aqui. Vou colocar um amigo hacker. E, gente, vamos ver quem é o nosso amigo hacker. Gente, tem uma menina aqui. E eu geralmente uso amigos do Roblox, então eu já quero comprar mais um aqui pra ver que amigos meus vão estar hackeando pra mim. Aqui mais uma pessoa. Eu já vou comprar mais um aqui, né, gente? Aqui estamos ricos de dinheiro. Meu Deus, o David. Socorro. Quem mais que vai vir? Gente, o Louie. Ok. Podemos colocar um gerente, mas eu quero ver lá embaixo o que eu posso colocar mais. Ah, eu também posso aqui atualizar, né, as minhas coisas. Tipo aqui, ó, velocidade de digitação. Eu já vou comprar aqui um pouco de tudo pra acelerar. Vamos fazer mais um hackezinho aqui, agora que compramos aqui. Socorro. 001. Ok. Será que vai ser mais rápido agora, gente? Tá carregando, tá carregando. E nós já estamos com 10 vítimas. Ai, meu Deus. E pronto. Gente, se vocês forem ver ali embaixo, tem uma nota que a gente não gosta dos nossos pais. Porque eles mandaram a gente embora de casa. O que é isso? Ah, a gente pode provar que nossos pais estão errados quando a gente tiver um milhão. É, eu não tô tão rica assim. O que é isso? Utir hacker. Acho que não dá pra comprar ainda. Ah, é o maior hacker de todos, gente. Esse eu vou deixar pro final. Tá, vamos ver se o povo lá em cima tá trabalhando. O que que tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo trabalhando bonitinho. Tá todo mundo trabalhando bonitinho. Eu vou colocar um gerente aqui, gente. Pra ficar cuidando deles, né. Porque eu não quero ter problemas aqui, não. Hum, a gente pode pôr decoração. Mas a decoração é com vítimas. Então a gente precisa de mais vítimas. Então, gente. Agora eu vou ficar aqui hackeando de boa. Pra gente conseguir a nossa meta. Pra gente comprar mais coisas. Gente, o que que aconteceu aqui em cima? Eu vi uma explosão. Meu Deus, servidor foi quebrou. O povo tá aqui hackeando de boa. E... Quê? Eter doido? O que que você tá fazendo aqui? Eu virei um hacker? Como assim, Eter doido, essa história de virar hacker? Eu vou te contratar. Será que você é um hacker bom? Então sobe lá em cima, Eter doido, que eu já já vou lá ver se eu tô fazendo certo. Gente, do nada Eter doido aqui. Eu vou fazer mais uns upgrades aqui. Pra gente acelerar o nosso processo. Porque agora eu tô precisando de bastante vítimas. Pra gente poder expandir aqui, né, gente. E eu quero muito testar esse Ultra Hacker. Ele é com Robux, gente. Mas, como eu quero testar pra vocês verem, eu vou comprar, hein. Olha só! Gente, olha o tamanho aqui do PC dele. Caramba, gente. Será que ele é o Eter doido disfarçado? Gente, vamos lá ver se o Eter doido tá lá em cima, trabalhando. Gente, o Eter doido não tá aqui. Pera, é o Eter doido disfarçado mesmo. O Eter doido é você? Gente, o Eter doido virou um super hacker. Eu não sei quantas vítimas eu preciso ali pra comprar. Vamos ver pra gente ter uma meta de vítimas que a gente precisa pra gastar aqui. Aqui, a gente pode ter uma geladeira com 150. Eu acho que aqui é mais decoração, né? Caramba, a gente pode ter um carro. Eu vou hackear um pouco aqui pra gente comprar essas decorações aqui que precisam de vítimas, gente. Então eu já volto com vocês. Gente, já tenho 141 vítimas. Então, eu já vou desbloquear essa aqui, ó. Decoração de 100 vítimas. E agora a gente pode expandir aqui o nosso lugar, olha só. Então, agora eu posso colocar mais hackers pra trabalhar comigo. Então vamos colocar mais amigos meus. Quem será que vai vir agora, gente? Quem será? O Kawa! O Kawa tá vestido de bebê! Meu Deus! Ok, vamos colocar mais um amigo aqui. Quem que vai vir agora? Gente, eu tô muito curiosa. Ah, veio igual o outro. Ok, amigo 7. Quem que vai vir? Ah, eu acho que é a Mila. Eu acho que é a Mila, se eu não me engano. E o último amigo... Ah, não, tem mais amigos sim, peraí. Ah, Isabela! Não nada, Isabela. Ok, amigo 9. Gente, eu tenho muito amigo aqui, então... Nossa, é o terceiro desse aqui, gente. Meu Deus do céu! Tá, vamos mais um amigo aqui. Deixa eu ver... Quem que vai ser? O Jonathan! Meu Deus! Ok. A gente pode colocar gerente, mas eu não sei se eu quero colocar gerente. Ah, peraí, que o servidor foi quebrado. Porque, sei lá, eu tô com pouco dinheiro agora, que eu gastei bastante. Mas eu quero comprar o resto das coisas aqui. E as vítimas, gente, eu vi que a gente não gasta. A gente desbloqueia, hein? Oh, monster! Ai, gente, adoro monster. Eu adoro esse energético, meu Deus. Ok. Aqui, ó, sinal de nome. Que que é isso? Gente, eu não sei o que que é isso. Não sei se aconteceu alguma coisa. Mas tudo bem. E tá escurecendo, hein? Piscina? Ah, eu tô quase podendo comprar a piscina. Gente, eu vou contratar uma gerente aqui, então, pra não dar problema. Meu Deus! O servidor foi quebrado aqui também. Gente, eu quero explorar o mapa. Aqui houve uma coisa ali que eu quero muito ver com vocês. Gente, olha só o que eu achei aqui no meio das rochas. Tem um gato. Tem simplesmente um gato. E que que é isso? Eu vou pegar isso aqui, gente. Parece uma bateria. Eu tô com medo disso aqui explodir. Eu espero que eu não seja explodida. Mas acho que não. Ok. E agora? Eu ganhei alguma coisa. Você encontrou o Maxwell, o gato. Gente, eu ganhei o emblema. Por ter encontrado o gato. Meu Deus. Gente, agora eu vou dar mais uns upgrades aqui. Das coisinhas. Pra gente melhorar as nossas habilidades de hackers. Pronto. Enquanto isso, a gente deixa os nossos amigos trabalhando. Porque eu contratei um hacker profissional aqui. Que é o ET2. Gente, a gerente aqui é a da Panda Girl. Ela é uma youtuber gringa. Meu Deus. É um amigo meu também. Agora que eu fui reparar. Sabe aqui quem é? Não sei quem é essa gente pela skin. Mas tudo bem. E aqui eu vi que dá pra gente desbloquear mais lugar. Então eu vou comprar aqui. Espera. Expansão é 2 mil. Só que o meu dinheiro tá indo de arrasta pra cima, né? Mas eu vou comprar, gente. Só que o próximo amigo aqui é um pouco caro. Então vamos comprar só esse, né? Quem que veio? Tá carregando a skin. É a Keké? Eu acho que é a Keké, gente. Tô brincando com a Keké. Eu acho que é ela. Ok, agora eu fiquei pobre. E eu precisava de dinheiro. Gente, mas ó. É investimento. Olha só. Tá todo mundo hackeando aqui pra mim. Entendeu? Vamos lá. Vamos consertar aqui. E eu acho que eu já posso comprar mais decoração lá fora. Espera. Deixa eu ver aqui. Posso comprar uma piscina. Eu comprei uma piscina, gente. Agora, ó. Eu tenho uma piscina. Pra quem tinha 1 dólar, ter uma piscina agora, gente, estou muito de boa. Gente, fiquei aqui farmando um tempo. Eu coloquei até duas vezes o dinheiro ali por 10 minutos. Eu ainda quero a nossa meta de provar que os pais estão errados. Mas é um milhão, gente. É um milhão. E pra isso, a gente ainda tem que construir muito mais aqui da nossa... Como é que eu posso falar? Da nossa base aqui de hackers. Então, eu vou comprar mais um amigo aqui, gente. Quem será que vai ser agora? Eita, eita, eita. É a Luluca, eu acho, gente. Não é a Luluca? A Luluca virou uma hacker também. E o próximo, eu já não tenho dinheiro. Então, pessoal, se vocês quiserem uma parte 2 desse jogo aqui, que tem muito mais coisa pra gente fazer, é só deixar o like. Que a meta de like vai ser 6 mil likes pra eu estar trazendo mais uma parte. E comentar muito, compartilhar muito. E, gente, comenta aí se vocês acham que é o ET doido ou não. Esse hacker aqui misterioso que custou Robux, gente. Será que é ele? Eu não sei, hein? Porque ele desapareceu. Ele estava aqui do lado e sumiu. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.